Isto é o meu corpo, entrei-me por vós Este é o cálice da nova aliança No meu sangue, diz o Senhor Fazem isto em memória de mim O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Isto é o meu corpo, entrei-me por vós Este é o cálice da nova aliança No meu sangue, diz o Senhor Fazem isto em memória de mim Isto é o meu corpo, entrei-me por vós Este é o cálice da nova aliança No meu sangue, diz o Senhor Fazem isto em memória de mim Guardem a minha fé, mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem, todo homem, todo homem Todo homem é mentiroso, todo homem Isto é o meu corpo, entregue por vós Este é o cálice da nova aliança No meu sangue, diz o Senhor Fazem isto em memória de mim Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferta um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor